Se eu pudesse me mudar, vá lá do morro, para qualquer lugar Mas seu doutor, quem é que não quer melhorar? Quem é que não quer, quem é que não quer melhorar? Quem é que não quer o morro? E esconderijo da pobreza, cada barraca é uma beleza Para quem não tem outro lugar para morar Se eu pudesse me mudar, vá lá do morro, para qualquer lugar Mas seu doutor, quem é que não quer melhorar? Quem é que não quer, quem é que não quer melhorar? Quem é que não quer o morro, esconderijo da pobreza Cada barraca é uma beleza Para quem não tem outro lugar para morar Meu barraco todo cheio de buracos É meu céu, é meu mar Só para melhorar, eu sairei de lá O que eu não quero é ficar ao meu barato O morro, esconderijo da pobreza Cada barraca é uma beleza Cada barraca é uma beleza Para quem não tem outro lugar para morar Meu barraco todo cheio de buracos É meu céu, é meu mar Só para melhorar, eu sairei de lá O que eu não quero é ficar ao meu barato O que eu não quero é ficar ao meu barato A CIDADE NO BRASIL